Rubem Baraja, treinador de Valência, abriu a conferência de imprensa na quarta-feira com uma declaração sobre o caso racismo contra Vinícius Júnior do Real Madrid, no confronto domingo passado, por La Liga.Tá quinta-feira Valência visita Malorca, às 1430, com transmissão ao vivo na ESPN no Star. Eu, Rubem Baraja, como treinador e pessoa de Valência, condena absolutamente que aconteceu em Mestala contra o Real Madrid.Eu sou absolutamente contra racismo. Como clube tínhamos ainda tem os jogadores negros em nosso time e os amo respeitamos eles como pessoas acima de tudo, ele começou. Não permitirei que os fãs de Valência sejam rotulados sem merecer. Assim como apoio um jogador rebelde contra os insultos, nos rebelamos contra aqueles que todos esses dias nos acusaram de ser o que não somos. Por causa do evento na partida contra o Real Madrid, Federação Espanhola Futebol multou a equipe espanhola em 45 mil euros, cerca o S241 mil para a taxa câmbio atual e fechará o setor do estádio onde os maiores vieram insultos racistas para cinco partidas. Baraja concedeu uma conferência de imprensa e falou novamente sobre o caso do racismo sofrido por Vinícius Júnior. Nas palavras de Baraja, a punição dada à Valência foi desproporcional e injusta. Eu digo isso na primeira pessoa e como treinador de Valência. O clube, quando os fatos ocorreram, agiu imediatamente para colocar a situação nas mãos da lei e cumprir o que está escrito. A sanção que o clube recebeu parece desproporcional e injusta. A partir de agora, vou falar apenas sobre o jogo de amanhã, disse ele. Com três partidas restantes para o final da campanha de Valência em La Liga, a equipe acrescenta 40 pontos. Está em 13º lugar, mas ainda corre o arremesso de rebaixamento na competição, pois está cinco pontos acima do Retafe, a primeira equipe da Zona de, que também tem Espanhol e Elche, onde assistir Mallorca x Valência por La Liga. Mallorca e Valência se enfrentam nesta quinta-feira por La Liga, às 1430, com transmissão ao vivo na ESPN no Star.